E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, tô de volta aqui no canal, trazendo pra vocês mais um vídeo de GTA V E dessa vez galera, vou ensinar pra vocês como fazer um glitch muito fácil, fácil De como pegar o traje do Tron gratuito Galera, porque não sabe o traje do Tron, do Tron, tá certo? Do Tron custa 200 mil, 190, 200 mil no GTA Online E eu vou ensinar como vocês pegarem ele totalmente de graça na faixa, ok? Mas já sabe, se inscreve aí, compartilha com seus amigos que quer pegar também e bora lá Galera, lembrando, ele tá funcionando pra PS4, Xbox One e PC, ok? Eu tô jogando aqui no PC e bora lá Seguinte, pra vocês começarem o glitch foi o seguinte Abre o menu de pausa Vai em GTA Online, serviço, vai em serviços criados pela Rockstar E vai em modo adversário E vai até o modo adversário, pegação 5 Eu vou fazer nele, ok? Então, bora lá, pegação 5 É o último modo saiu no GTA Online aqui Pegação 5 Iniciei em ele, ok? Bom, tô nele aqui, ok? Já entrei aqui numa ação que tem um outro cara de host Menos mal, né? Porque se eu ia ter que pegar a pessoa pra vir de sessão também E isso enrola pra caramba Eu vou esperar ele iniciar aí E a hora que, né? Começar eu volto aí com vocês Então, mete aquele corte louco aí e até já Bom, voltei aqui galera É o seguinte Tô aqui na equipe azul, ok? Ou seja, vou pegar o traje azul Foi bem rápido aqui até E bora lá, vai começar o serviço Começando o serviço é o seguinte Você vai apertar M Se você tiver no teclado Ou no controle do Xbox Você aperta o que abre o menu de interação Eu não lembro muito bem Apertou M E abre o menu de interação Você vai em estilo E vai até Cadê? Ação Você vai passar 25 vezes Para a direita, ok? Direita Passa 25 vezes Vou dar uma acelerada aí Pra mim passar E eu já volto Bom galera Acabei aqui E é o seguinte Passou Deixa o menu de interação aberto mesmo E você não mexe em nada Controle, mouse, teclado, nada E só espera ser clicado da sessão, ok? Então eu vou dar uma rápida acelerada Né? E a hora que for clicado Eu volto com vocês Então Acelera, dá um corte E sei lá o que eu vou fazer E já volto Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.